Olá! Tudo bem com você? Espero que sim! A receita maravilhosa é de uma mandioquinha assada que fica super crocante e é uma delícia! Quem é amante de mandioquinha aí? Assim como eu, você também vai amar! Solta a vinheta! Eu vou usar três mandioquinhas. Vou descascá-las usando um descascador. Muito prático! Dá para descascar com a faca também. Eu gosto desse, pois ele retira exatamente a casca, não desperdiçando a mandioquinha. Após descascar, você vai tirar as fatias dessa forma. Muito simples e também é muito saboroso, gente! Vou mostrar os temperinhos que eu uso, que faz toda a diferença. Ela fica também super crocante. Olha para a cidade e o tamanho! Já fatiei tudo! Agora, vou mostrar como eu tempero. Eu tempero com urucum, orégano, pimenta do reino e sal a gosto. E um fio de azeite e mexa bem, misture bem. Eu não vou untar essa assadeira, pois a minha é antiaderente. Mas se você for usar uma de alumínio, é bom untar com azeite. E não tem segredo, pessoal! Espalhe a mandioquinha fatiada e leve ao forno em 200 graus por 20 minutos. Volto com você daqui a pouco! Bom, pessoal, voltando. Vou retirar. Olha que linda! Super sequinha e não gruda. Isso aqui fica maravilhoso! Eu vou colocar o retante da mandioquinha na forma. Eu vou colocar o retante da mandioquinha na forma. Vou colocar o retante da mandioquinha na forma. Olha a crocância e a quantidade que rendeu, escutem o barulho, olha o barulho pessoal, o Bruno vai mostrar a crocância para você, aproveitando que ele fez a barba essa semana, olha só gente, escuta a crocância, incrível né, tá esperando o que? Corra, faça sua mandioquinha assada, saborosa, deliciosa e saudável. E aí, gostou? Espero que sim, né? Então já deixa o like, faça a receita, volte e me conte aqui nos comentários o que achou. Tenho certeza que assim como eu, você também vai amar. Essa receita é nutritiva e saborosa. E aí, não é inscrito no canal? Já corre se inscreva, vou ficar aqui muito feliz em ter você aqui comigo. E aperte o sininho de notificação para você ser avisado de quando eu postar um vídeo novo. E faça um tour pelo canal, tem muitas receitas deliciosas, saudáveis, dica de economia, dica de renda etra e de emagrecimento. Então, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!